olá amigos do canal perdidos achados mostrar pra vocês hoje um casarão bonita já disse no vídeo anterior aí estamos na região de guaimbê e aqui diziam que teve colonização de franceses e suíços né a maioria das histórias que eu encontrei foi de colonização de suíços então era um casarão aqui da os proprietários da época né casarão imponente bonito a gente vai até lá mostrar pra vocês padrão de construção lindo e grandioso mas ao fundo a gente até vê outra não sei se dá pra entrar mas pelo menos a gente vai dar uma chegada aí né corãozinho provável que ali era uma caixa d'água né parte dela parece até desabando o teto todo ali ó já bem complicada a situação só sozinho e deus aqui a escada jeito da construção muito bonito né gente muito imponente deve entrar até boi aqui viu pra ver que tem cocô de boi lá dentro da casa vamos acessar por esse lado aqui tomando o máximo de cuidado agora tem geralmente muita abelha situação aqui forna lenha Deus que me proteja olha isso gente quem souber mais de alguma história dessa região né como eu disse o que eu consegui achar de história que teve bastante colonização de suíços aqui os detalhes na parede contando aqui os segundos pro primeiro morceguinho atacar a gente muita gente muita gente faz vídeo na internet e não tem a preocupação com informação né que eu ouvi dizer já que falaram que isso aqui era casarão da princesa casarão de uma princesa isso é balela gente isso é uma grande bobagem não tem exatamente nada fato nenhum que comprove que isso aqui não tem exatamente nada fato nenhum que comprove que isso aqui era de uma princesa acho que aqui era a lareira né que a família real da Suíça ou da França tenha morado por aqui isso daí não condiza não apostaria nisso aí não gente simplesmente simplesmente o pessoal de posses tiveram por aqui investiram na área provavelmente aí traz um cultivo de alguma coisa cana-de-açúcar ou uma outra coisa né café enfim e deixou por aqui assim como tem também lá em Fátima né distrito de Fátima lá em Guaimbê uma igreja lá na beira da estrada que tem esse mesmo tipo de construção e que lá também foi construído por suíços até onde a gente sabe né então essa historinha já é da princesa a princesa isso aí não não me desce pessoal tá mais perigoso mesmo é cair a telinha que compunha o telhado ó esse essa visão desse cômodo aqui é linda né ó os arcos a visão linda da propriedade né o pior da de vir nesses locais sozinho gente é olhar para a câmera a gente tem que olhar com muito cuidado onde a gente está pisando né com bastante cuidado pode ter cobra pode enfim qualquer tipo de bicho por aqui né e a gente tem que olhar para a câmera para o vídeo não ficar tão ruim né e mesmo assim mostrar aí para vocês achei que era um guarda-roupa né mostrar para vocês aí tomando cuidado com a gente fazendo um vídeo razoável aí para vocês e para você que não conhece nosso canal por favor se inscreva aí dê uma força para a gente se gostou do canal se inscreva se não gostou se inscreve por dó não tem problema nenhum não pode se inscrever a gente aceita banheirinho buraco aqui não sei se leva até o porão não tem nem como ver por ele provavelmente passava encanação né como eu disse é um estilo de construção bem diferente tem uma passagem bom esse armário aqui gente será que eu abro nada correr esse risco a gente abre e fica pianinho né rigorosamente nada dentro só sujeira bom e bonita janela de madeira se fosse uma passagemzinha numa janela tem um último corredorzinha que é bem baixo eu tenho 1,79 eu tô quase batendo a cabeça aqui no tijolo é bem estreito sou muito grato pessoal de estar vindo nesse lugar hoje num lugar que eu pensava assim queria vir um dia né achava que nunca ia estar vindo por aqui e hoje eu tô realizando um sonho junto com vocês como eu falo em alguns vídeos vocês que já me acompanham eu não costumo entrar nos lugares antes eu já vou entrando e vou filmando né então a mesma emoção que eu tô tendo é que vocês estão tendo de ver o lugar nossa que cômodo estranho gente de azulejo inteiro olha o tamanho da vaca ali ó olha o tamanho da vaca ali ó só ouvi a bufada olha o tamanho da criança hehehehe ali obviamente não vai ter como ir hoje hehehehe tem o lugarzinho dela tem uma outra construção aquela ali aparenta não estar abandonada talvez a própria proprietária que o utilize ainda vamos aqui perto que era um corredor que levava a propriedade com azulejos ó o boizão só ali esperando a gente ó participando aqui do canal mas deu pra gente ter uma noção boa né um pouco da visão aqui de fora gente construção realmente diferenciada né muito bonito o boizinho só ali olhando continua ali outra ala também a plantação vegetação até invadiu aqui já pra ter mais ou menos a noção aí né tá bem bem tá desabando bastante aqui já alguns outros restos de construção voltamos então aqui na parte de fora pra mostrar um pouco mais pra vocês né realmente realmente eu nunca fui assim fui em alguns casarões já mas não fui muitos realmente esse aqui é mais bonito que eu fui da nossa região aqui talvez é o mais bonito que tenha viu aqui não não tem Só acho que está feito o nosso registro Espero que tenham gostado do vídeo Tenham voto de confiança Se inscrevam Precisamos da ajuda de vocês A gente vai deixar umas fotos no final Um grande abraço a todos Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus